O esporte de todos, a música de hoje, a notícia de agora, Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. O jornalismo é a grande e santa locomotiva do progresso. O seu diâmetro é o mesmo que o da civilização. O jornalismo é o dedo indicador da humanidade. Vitor Hugo. Boa tarde, Paraíba. Agora são 14 horas mais 4 minutos. Eu sou Dalmo Oliveira, iniciando mais um programa Alô Comunidade, aqui pela sua rádio Tabajara AM. 1.110 kHz. Nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da Tabajara AM, de fronte para a mata do buraquinho. Hoje, mais uma tarde ensolarada aqui na capital João Pessoa. Iniciamos, então, a edição 68 do programa Alô Comunidade, hoje trazendo várias matérias, vários assuntos e várias abordagens aqui do universo, do mundo da comunicação comunitária. No programa de hoje, teremos uma entrevista exclusivíssima com o maestro Carlos, que já está aqui conosco nos estúdios. E daqui a pouco ele vai falar um pouco da sua militância na área musical, aqui nas comunidades de João Pessoa e também em outras cidades. Já que Luiz Carlos é um apaixonado pela música, é um formador de corais aqui no estado da Paraíba. A gente vai estar conversando um pouco sobre a importância da formação musical para a nossa juventude e para a formação de novos talentos aqui no estado da Paraíba. Temos também matérias especiais sobre rádios comunitárias e ainda um material específico sobre a questão da Abraço, a Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária, que se envolveu nas últimas semanas numa polêmica aí publicada na revista Isto É. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo esse material com exclusividade sobre a Abraço e a disputa ideológica dessa associação com as mídias, as mídias tradicionais aqui no país, na luta pela democratização da comunicação. Comigo hoje aqui no estúdio, Beto Palhano, Fábio Mozar e Marcos Veloso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, eu sou Beto Palhano, boa tarde Fábio, boa tarde Dalmo, boa tarde Marcos Veloso, boa tarde o maestro Luiz Carlos e na sonoplastia o nosso amigo Luciano Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, em especial aos ouvintes do programa Alô Comunidade. Boa tarde aos nossos ouvintes e quero dar uma boa tarde especial ao nosso amigo e ouvinte José Mário, lá do bairro das Indústrias. Boa tarde ao maestro Luiz Carlos e a todos aqui que estão presentes. Boa tarde, meu nome é Fábio Mozar, as suas ordens. Eu acabei de chegar de Sapé, na casa do meu pai, Arno Costa, o mestre maçom Arno Costa, que hoje comemora 83 anos de idade. Eu fui lá da minha saudação, meu abraço. O mestre Arno Costa foi, ele quase não teve instrução formal, mas foi um dos maiores criminalistas da região do Vale do Paraíba. A campanha Quem Financia a Baixaria é contra a Cidadania deveria ser estruturada na Paraíba para debater a falta de respeito aos direitos humanos e a dignidade do cidadão em alguns programas de rádio e TV no Estado. A comissão do Fórum de Ética e Mídia da Paraíba, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, ficou de deslanchar essa campanha, mas até agora não se sabe nada sobre essa campanha. Claro que a imprensa não tem interesse em divulgar, mas cadê a OAB que não fala sobre o tema? Quem Financia a Baixaria é contra a Cidadania? E a gente está começando mais uma edição do programa Alô Comunidade, que está na grade de programação da Rádio Comunitária Voz Popular da Comunidade São Rafael, aqui em João Pessoa, aqui ao lado da Rádio Tabajara. Também conosco a Rádio Comunitária Acauando e Aparecida e Rádio Comunitária Lagoa de Lagoa de Dentro. Ouvindo também o programa População de Maria através da Rádio Comunitária Araçá FM, conosco ainda a Rádio Comunitária Independente do Timbó e Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza e João Pessoa, do meu padre Marcelo Ricardo, que nos ouve neste momento, para quem a gente manda um alô. E este programa é produzido pela Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Sociedade Cultural Poço Nova República, parceria Rádio Tabajara da Paraíba, coletivo de jornalistas Novos Rumos e Ponto de Cultura Canteiga de Ninar de Itabaiana. Alô Brasil, e como é que vai meu compadre Dalmo de Oliveira? Você tem alguma notícia aí? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre a história da Abraço. É isso mesmo, agora são 2 horas e 9 minutos. A gente queria também deixar os telefones aqui da Rádio Tabajara e também temos, você pode entrar em contato conosco pelo celular 88971340. Operadora Oi, pode mandar torpedos aqui para a gente estar divulgando as suas notícias aí de sua comunidade. Ou então pela operadora Tim 96650161, 96650161, você pode estar mandando torpedos aqui para o programa Alô Comunidade, que hoje está recheado de notícias e de vários assuntos aqui ligados à cultura, a cultura paraibana e às comunidades, a comunicação comunitária no nosso estado. Olha, acabou ontem a Mostra Sesc de Música Paraibana, que este ano teve uma grande novidade. Foram incluídas as cidades de Guarabira e Campina Grande, que se juntaram a João Pessoa para formar grandes palcos, que tiveram a finalidade de promover e incentivar a produção de canções, difundindo a prática musical e instrumental. Com este novo formato, a Mostra Sesc de Música Paraibana irá proporcionar um intercâmbio cultural, intensificando o movimento da música no estado, descobrindo novos talentos e valorizando artistas consagrados. Nós estivemos na noite de quinta-feira aqui no Sesc Centro, aqui perto da Lagoa, em João Pessoa, e acompanhando a noite de João Pessoa, que teve várias atrações. Inclusive, foi uma noite em homenagem aos repentistas, aos emboladores de coco Cachimbinho e Geraldo Mouzinho. Tomás Cavalcante da Silva, também conhecido como Cachimbinho, que nasceu em 6 de abril de 1935, lá em Guarabira, a minha cidade natal também, né? Começou cantando aos 13 anos e chegou a ser preso por cantar emboladas numa praça. Um dia comprou uma passagem e foi com a cara e a coragem para o Rio de Janeiro. Lá conheceu Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, que o ajudaram na carreira. Cachimbinho e seu parceiro Geraldo Mouzinho são considerados grandes mestres do coco de embolada e Geraldo Mouzinho é natural de mamanguape, na Paraíba. Eu conversei com os dois, Fábio. Fiz uma sonora longa, inclusive, uns 40 minutos de entrevista antes desse show aqui no Sesc e a gente vai estar divulgando essa entrevista com exclusividade nos próximos programas, divulgando esses dois que são mestres da embolada de coco. São fundadores, inclusive, dessa modalidade aqui no estado da Paraíba. É um material bastante importante, bastante peculiar para a cultura paraibana. Inclusive, marcamos, agendamos para um futuro aí, trazer os dois ao vivo aqui no Alô Comunidade. Agora são duas horas mais 12 minutos. Pois é, e o coquista Cachimbinho vai cantar daqui a pouco na música paraibana de qualidade, né? Isso, tem uma faixa aí já esperando. A semana que passou trouxe uns moídos no universo das rádios comunitárias no Brasil que o blog da rádio comunitária Zumbi dos Palmares repercutiu e foi tema de debate no país inteiro e ainda está moendo essa história aí nas mídias alternativas. A revista Isto É publicou uma reportagem acusando o coordenador-geral da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária, o nosso companheiro José Soter, de usar a entidade para fins políticos e até manobrar para obter verbas públicas que não foram bem explicadas seu destino, segundo a reportagem. E tem até acusação de desvio de dinheiro e o moído foi grande. Portanto, eu vou pedir ao meu quadro Beto Palhano para ler resumo da reportagem da revista Isto É e depois eu vou ler aqui a resposta da Abraço e a repercussão das rádios comunitárias, principalmente no sul e sudeste aqui do Brasil, que no nordeste as nossas rádios comunitárias parecem que não se interessaram muito por esse assunto, não se preocupam muito com esse assunto, não. As rádios daqui estão mais ocupadas em aumentar suas receitas e também fazer louvação para político ruim, na maioria, não digo todas, mas as que estão dentro do espírito da verdadeira rádio comunitária e tem as falsas rádios comunitárias. Vamos à reportagem da revista Isto É, desta semana, com o padre Beto Palhano. A Abraço Nacional estaria cobrando irregularmente uma comissão de 20% das emissoras. 15 rádios comunitárias que nos últimos três anos receberam 21,3 milhões por meio de convênios formados com a União estão na alça de mira do Ministério Público. De acordo com as investigações, elas fariam parte de um esquema montado para desviar recursos públicos através da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária Abraço. O coordenador executivo da Associação, José Luiz Soter, que também coordena o programa de rádio web do Ministério da Educação e é dirigente do PT em Brasília, seria o principal operador do esquema. Segundo o Ministério Público, Soter usaria sua condição de funcionário do MEC para facilitar a assinatura dos convênios e, em troca, as rádios favorecidas teriam que pagar um pedágio para Abraço no valor equivalente a 20% do contrato. Em um dos convênios celebrados no ano passado, por exemplo, a Abraço recebeu da empresa brasileira de comunicação EBC é R$ 168 mil. Pelo contrato, o dinheiro deveria custear despesas de operação de 10 emissoras espalhadas pelo país. Mas o Ministério Público descobriu que a Abraço, comandada por líderes petistas de diversos estados, ficou com 20% da verba. A denúncia foi feita ao MP por uma rádio comunitária de Planaltina, a Utopia FM, no Distrito Federal, que deveria receber parte do dinheiro, mas acabou excluída do rateio depois de se recusar a fazer o repasse de 20% para Abraço. Soter nega o lobby pelos recursos públicos e diz que o problema no convênio com a EBC já foi resolvido. As investigações, ainda em curso, indicam que a maioria das rádios favorecidas pelo esquema de Soter é dirigida por pessoas ligadas ao PT. Pois é, vejam aí meus companheiros, meus compadres, minhas comandas, ouvintes, que nessa época de eleição essa gente só falta desencavar de fundo. Isso é um negócio que aconteceu em 2002, 2003, mas assunto velho para desmoralizar adversário, a gente sabe que sempre existe nessa história de eleição, não é Luiz? Sempre vem à toa nessas conversas. Aí entra a política partidária, entra interesses inconfessos da mídia também, que a mídia está um pouco alvoroçada, que não quer nem ouvir falar em mudança das normas de comunicação, e esse é um tema que as rádios comunitárias estão levando ao povo brasileiro, estão levando nesse debate. Mas vamos ver, daqui a pouco a gente vai ler a nota da Abraço, explicando a história, Mas eu queria propor ao nosso companheiro Dalmo, Marcos e Palhano, para a gente fazer aquele esquema de ping-pong intercalando a entrevista e as notas informativas. Portanto, eu quero convocar o meu companheiro Luiz Carlos Otávio para se apresentar e responder a primeira pergunta, dizendo como é que começou a música em sua vida. Boa tarde, maestro Luiz Carlos Otávio. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvidos da Rádio Tabajara, uma rádio que eu praticamente nasci escutando desde a década 60. Boa tarde aos entrevistadores. Estou muito contente, feliz de estar aqui, um pouco nervoso naturalmente, não tenho muita prática de rádio, de entrevistas, mas eu começaria dizendo que a música começou na minha vida desde que praticamente eu me entendo por gente. A primeira canção, eu lembro, foi de Nelson Gonçalves, que falava sobre o violão. E violão, eu estou tão sozinho. Isso lá para 1961, 1962. E sempre tive essa tendência para a música e passei a desenvolvê-la de forma mais eficaz. A escola teve um papel fundamental ainda na época do ginásio, naqueles grupinhos de violão. Na época, o que estava acontecendo era a Jovem Guarda, né? E música brasileira, muito pouco, muita música internacional na década 70. Em 1975, eu tive um encontro maravilhoso com Maestro Sivuca, na cidade de Itabaiana. E ele fez uma apresentação lá no Itabaiana Clube e me influenciou bastante. Eu nunca tinha visto, ao vivo, um astro tocando. É muito diferente do disco. E aquele momento me influenciou de forma significativa, a ponto de quando eu fui prestar meu vestibular para uma atividade mais acadêmica, profissão, eu escolhi a música. Não era uma formação em música, era uma formação em educação, educação artística, mas que tinha um viés na música. E daí, da universidade, eu passei a integrar, fazer parte de um coral, aqui de uma pessoa com o nome de Madrigal Paraíba, do saudoso e competente maestro Pedro Santos. E passei a ter contato agora com a música erudita, com a música barroca, música romântica, música clássica, e estudar o violão, o violão clássico. Antes eu estudava, tocava violão de uma forma mais popular, de uma forma mais simplificada. E aí tive contato com grandes mestres do violão, da música erudita, da harmonia, um pouco de cada coisa. E foi aí que começou. Hoje eu trabalho com corais, sou regente de corais, sou arranjador, sou violonista também, professor de violão, técnica vocal. E vivo da música, trabalho com ela, tenho minhas dificuldades com ela também, mas é dela que eu vou vivendo e acho que vou ficar até o resto da vida. São 14h19 no Relógio Digital da Tabajara. É isso mesmo, 2h19. Maestro, qual é a importância, na sua opinião, do ensino de música, música erudita, inclusive, nas escolas, já que o senhor é um professor também, professor de música, qual é a importância dessa disciplina na formação das pessoas, do caráter e também da cultura na escola? Bom, eu diria que ninguém vive sem música. Isso parece ser uma coisa óbvia, todo mundo sabe disso, mas é preciso não apenas sermos ouvintes de música, nós precisamos também ser produtores, fazedores de música. E se fazer música, de qualquer maneira, é importante, porque todas as artes reelevam e educam e humanizam muito mais a gente. E a música, segundo os gregos, é a primeira das artes. Essa discussão é uma discussão muito profunda e filosófica, mas a gente sabe que parece que é a que mais nos toca e parece que a música é aquela arte com a qual nós temos mais necessidade. O que tem acontecido é que a gente escuta a música de todo jeito e a gente está vivendo um turbilhão de informações muito grande no nosso universo e como se fosse uma coisa pasteurizada. A gente está consumindo música, de uma maneira geral, como se fosse uma comida pasteurizada, aquela comida meio que sem sabor. Um pouco de cada coisa, mas parece que está faltando substância. Não vou fazer crítica a nenhuma banda especificamente, a ninguém especificamente, mas a gente sabe do que está falando. E se pergunta se seria uma música melhor do que outra? Bom, existem músicas que têm mais raiz, que têm mais profundidade e outras músicas que ficam aí pela periferia, não há profundo. E a gente precisa voltar e trabalhar essas músicas de maiores profundidades. É isso que eu diria. Pois é, Marcos Reloso. O maestro Luiz Carlos, eu gostaria que você falasse sobre a música. O que é que você tem agora para o futuro? O que é que você está trabalhando agora em música e o que é que você tem para o futuro? Eu trabalho atualmente com corais, grupos corais. Os grupos corais, eles são muito interessantes porque, embora eles não tenham muita visibilidade na mídia, eles têm um universo social, às vezes, muito maior do que uma música feita por determinadas bandas. A gente não busca, inicialmente, essa grande mídia, mas busca fazer com que a música seja um elemento social, de sociedade, de engrandecimento. O que eu tenho feito atualmente são grupos de corais. Trabalho com dois grupos, o grupo Voz Ativa e o Coral Despertar. Esse tem sido o meu trabalho mais significativo. Além disso, trabalho com aula de violão e aula de técnica vocal. E ainda a última intervenção, eu gostaria de saber, para você, o que foi, na sua formação musical, a figura de Pedro Santos? Pedro Santos foi o meu guru, o nosso filósofo, um homem que deixou um vazio enorme na cidade de João Pessoa, não só pela sua capacidade musical, sua capacidade de grande regente, mas também pela sua visão social do que a música, a arte e a política também representa para o engrandecimento da sociedade e da gente. Depois da morte do maestro, os trabalhos continuaram. Hoje, João Pessoa é uma cidade que tem um volume musical considerável. Temos duas orquestras sinfônicas e as orquestras sinfônicas têm outros grupos dentro delas. Tem crescido bastante a música na nossa cidade, mas tem faltado discussões mais aprofundadas de como melhorar essa música, de como fazer uma música de melhor qualidade, de como difundir essa música pelas escolas. É como se faltasse um filósofo. É claro que ninguém é insubstituível e outras pessoas estão vindo. A universidade tem bons professores, está se reciclando, mas ficou para mim, inclusive, aquela grande perda que a gente está tentando suprir. Ficamos meio órfãos, mas estamos trabalhando. Professor, já que a gente está falando de grandes nomes e de grandes nomes que perdemos também. Eu queria que você também falasse um pouco do trabalho de Radegundes, que foi um expoente na questão da música de sopro. Qual a importância desse povo para a construção de uma identidade, vamos dizer assim, da música paraibana? Eu acho que o grande legado do departamento de música dessa universidade foi ter feito e estar fazendo essa fusão, esse resgate da cultura popular. Quando eu comecei a estudar música aqui, praticamente era proibido, havia inclusive professores que proibiam que a música popular entrasse naquela universidade. Era toda uma visão de música voltada só para a música de tradição europeia. A Paraíba tem, apesar de ser pequena, pequena entre aspas, tem essa verba da revolta. E a música popular começou a entrar no departamento, quase que naturalmente, os músicos que vinham estudar música no departamento de música, eles já traziam suas tradições de música popular, quer seja música de raiz folclórica, quer seja música de bossa nova, música da mídia, da MPB, e foi introduzindo de uma maneira tal naquele departamento que hoje praticamente é impossível separar a música erudita da música popular. praticamente todos os alunos e professores que fazem música na Universidade Federal da Paraíba trabalham também com música popular. E o maestro Radegundes, ele foi uma das pessoas que ampliou ainda mais esse universo, essa fusão da música popular com a música erudita. grande música, é uma palavra meio assim, talvez de necessária, um doutor no trombone, fazendo várias formações de seus alunos, mas principalmente difundindo a música de excelente qualidade, tanto a música de verba popular, de origem popular, mas como também a música contemporânea, mais avançada. Grande perda, grande saudade do professor e doutor Radegundes Feitosa. 14 horas e 25 minutos, nós estamos ouvindo no Alô Comunidade, o maestro Luiz Carlos Otávio. E vamos intercalar aqui a entrevista com as notas, continuando a história do moído da Abraço. E Beto Palhano vai ler agora o que diz a nota da Abraço sobre a denúncia da revista Isto É. A Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária Abraço Nacional vem trazer os seguintes esclarecimentos sobre a matéria O Uso Político nas Rádios Comunitárias, publicada na revista Isto É, edição 2237. É falsa a informação de que a entidade tenha recebido R$ 21 milhões nos últimos três anos por meio de convênios com a União Federal, como facilmente pode-se conferir no Portal da Transparência. A Abraço Nacional foi contemplada pelo edital de Mídia Livre do Ministério da Cultura no valor de R$ 240 mil em 2009, cumprindo todas as etapas do projeto até a primeira Confecom. A Agência Abraço, órgão vinculado à Associação, recebeu neste período R$ 400 mil através de emenda parlamentar para a realização do 7º Congresso Nacional da Entidade e mais R$ 168 mil para repassar as rádios instaladas no Distrito Federal participantes do programa Cidade 980. Rádio Nacional AM de Brasília, da Empresa Brasileira de Comunicação. De todos os repasses, foram realizadas prestações de contas aprovadas administrativamente, estando a abraço com todas as certidões negativas e sem nenhuma pendência. Pois é, daqui a pouco a gente continua com o rescaldo dessas notícias da reportagem da revista Isto É. Agora, Luiz Carlos Otávio, como diz o Hermeto Pascoal, o mago, né? Ele disse que música não é proção, é devoção. Como é que você vê o esforço de uma pessoa como o maestro Antônio Maurício, aquele tabaianense que a gente conheceu lá naquele dia da feijoada, que mora no Recife e que vem todo fim de semana para dar aula de música, lá no Ponto de Cultura Canteiga de Niná, vem sem remuneração. Às vezes ele investe do próprio bolso, pagando as desprezas, por amor à arte. Como é que você vê esse tipo de desprendimento de um músico, de um maestro? Eu vejo da forma que você citou inicialmente. Música é profissão, sim, mas é essencialmente devoção. Uma devoção que traz não apenas sacrifício, mas traz prazer. Fazer música é comungar com as pessoas, é cantar com elas, é sofrer com elas, é rir com elas. E daí a necessidade que todos nós temos de fazer essa arte. Mesmo que a gente esteja aposentado, a gente procura fazer música com quem quer que seja. E se for da forma como está sendo feita, com uma comunidade que precisa realmente de um trabalho musical, e feita por uma pessoa abnegada como ele, a gente só tem a elogiar. E fica até uma certa ponta de, vou dizer até que não há uma certa ponta de inveja, né? Porque a gente não está ali fazendo aquilo também, né? Vai chegar a hora, eu acho que a nossa missão é essa. Não aquela missão, assim, suicida, ao contrário. Uma boa missão, aquela missão em que a gente realmente recebe de volta os frutos. Certamente os frutos do trabalho que está sendo feito em Itabaiana vão vir. É uma questão só de tempo e de trabalho, que as condições permitam. Maestro Luiz Carlos, agora são duas horas e vinte e nove minutos. Em relação a essa interface entre a música e as comunidades, qual tem sido a sua experiência em trabalhar a música no sentido de elevar a autoestima dessas comunidades mais carentes? A gente tem o exemplo de Itabaiana, mas aqui a gente sabe que aqui em João Pessoa o senhor também tem desenvolvido ações nesse sentido. Como é que a música funciona na elevação de autoestima e de empoderamento dessas comunidades? O meu último trabalho aconteceu na Escola Viva Olho do Tempo, uma escola, uma ONG, que funciona no bairro de Gramami e, por sinal, muito bem organizada, onde há cursos de várias artes, dentre elas, curso de violão, curso de técnica vocal, formação de coral. A minha última atividade foi lá, fui muito bem gratificado, não financeiramente, mas do ponto de vista realmente estético e amoroso. Faz muito bem. É um trabalho onde você aglutina as pessoas que, em princípio, não teriam educação musical. Essas pessoas passam a participar do fazer musical de uma forma ativa, e levando em consideração o seu universo, a sua vivência musical, elas já trazem informações. A gente não vai ensinar música, só música de tradição europeia. O que eu sinto é que há um feedback da parte deles, um bem-estar enorme da parte dessas pessoas que recebem essas informações, que trocam com a gente e que também nos ensinam bastante. A gente aprende muito com eles. Ok. Fábio? Ok. Na comunidade São Rafael de uma pessoa, inaugurado o Banco Comunitário Jardim Botânico. A gente não sabe nenhuma TV, ou rádio, ou jornal que divulgou essa grande notícia. Mídia comercial só mostra a violência das favelas e ignora as reivindicações dos pobres. Boa tarde para meu cumpadre Majore de Mundo, lá no Cristo Redentor, e um amlô também para nossos ouvintes Eudes, do bairro dos Novais, e Rosenvaldo Carrara, de Tambaú, aqui em João Pessoa, e também para Quinho, do bairro de São José, e um abraço especial para as rádios comunitárias que estão nos retransmitindo. A rádio comunitária Voz Popular, que tem à frente nossa querida amiga Vanessa Costa, na comunidade São Rafael, aqui em João Pessoa, que bota o Alô Comunidade no ar, nas quartas-feiras, a partir das nove horas. E a rádio comunitária Diversidade do Jardim Veneza, que está conosco desde o primeiro programa. Uma saudação especial aos nossos talentosos técnicos de som, meus compadres Marcelo Ricardo e Ricardo São Dias, que se não fosse por esses companheiros, o Alô Comunidade não iria ao ar. Nas primeiras edições, faz um ano. Tem alguém no ar? Lia do Gás. Nossa companheira Lia está no ar. Lia do Gás. Eu vou pedir só uma paciência, que a gente está no horário do break, né, Luciano? Pode soltar? Vamos soltar. Então bota ela no ar aí. Companheira Lia do Gás, pode falar, companheira. Olha, o senhor conhecia, doutor Hermano Trigueiro de Gouveia, doutor Hermano, era da orquestra, ele era professor de violino, e a esposa dele era dona Yolanda, era professora de violino da universidade, e a filha dele também morreram todas três, são minhas amigas, era minha amiga, e ele foi meu professor, foi, trabalhou comigo na Secretaria da Saúde, foi médico. Eu queria saber, ela também, Alice Gouveia também, é professora também, de música, e era mais professora de estatística da universidade. Vocês tinham, vocês sabiam? É, Hermano, é? É, doutor Hermano Gouveia. É, Hermano Trigueiro Gouveia. É isso? Você conhecia, e a esposa dele é dona Yolanda, também foi professora da universidade. Eu, eu, respeitosamente e confesso que não conhecia essa pessoa. É da orquestra sinfônica da Paraíba. Orquestra sinfônica. É, era, era, era boa, é, 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 era, era uma pessoa muito inteligente. Pois não. Aliás, todas as três, e tem um filho, que é até engenheiro do Recife. Pois não. Certo? Certo, tá certo. Muito obrigada. Tá feito o registro, então, senhora. Porque eu sou muito curiosa, eu gosto, Eu faço por dia, eu gosto dessa literatura, eu gosto, sabe? Pois não, senhora. Dona Lia do Gás, por favor, continue no telefone que a gente vai pegar o seu endereço para mandar um brinde para a senhora do programa Alô Comunidade, ok? Está certo, obrigada, viu? Beleza, agora são 2 horas e 34 minutos, vamos dar uma pequena pausa para o intervalo comercial. Luciano, bota também a faixa 3, depois do comercial da rádio, a gente bota a nossa publicidade cidadã, daqui a pouco a gente volta. ZYI 689, 1110 KHz, Rádio Tabajara M, João Pessoa, Paraíba. A Rádio Tabajara irá realizar a mais completa cobertura das eleições municipais de 2012 em todo o estado. É a Tabajara Sate, a maior rede de rádios da Paraíba, acionando seus repórteres e correspondentes para acompanhar todo o desenvolvimento das eleições na capital, grande João Pessoa e nos principais municípios do interior. Mesas redondas, entrevistas exclusivas, fatos históricos, convidados especiais e orientações aos eleitores. Todos os profissionais da rede Tabajara Sate, envolvidos em uma ampla cobertura, com mais de 10 horas de duração, até a divulgação da última urna na Paraíba. 7 de outubro, a partir do meio-dia e às 17 horas, a garantia da divulgação dos primeiros resultados parciais, antes mesmo do primeiro boletim oficial do TRE, com flashes ao vivo de pontos estratégicos de toda a capital e das maiores cidades paraibanas. Domingo, 7 de outubro, eleições municipais 2012, na rede Tabajara Sate. Oferecimento Laje Sigma, pré-fabricados de concreto, presente no estado desde 1976. Motel Roda Viva, motel com status de hotel. E Parque das Acácias, conheça nossos planos de 11º aniversário, 40-09-6400. Sábado à noite, aqui na Tabajara, é dia de você ouvir os clássicos da música mais popular brasileira. Eu não sou cachorro, não. Brega Show. Brega Show. Brega Show. O programa para toda a família. Garota. Brega Show. Mais oito às dez da noite, escute os reis da música popular do Brasil. Brega Show. Todos os sábados, mais oito às dez da noite, com Cláudio Lima, aqui na Tabajara AM. O esporte de todos. A música de hoje. A notícia de agora. Tabajara. Bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Doença falciforme. Cem anos de diagnóstico. Você já ouviu falar em doença falciforme? Você sabia que de cada mil brasileiros que nascem, pelo menos um tem o problema? Pois é. Essa doença hereditária produz uma alteração genética no sangue e tem maior incidência na população afrodescendente. Os glóbulos vermelhos assumem formato de meia-lua, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos. Essa obstrução nos vasos sanguíneos provoca muitas dores no paciente, que precisa redobrar os cuidados com a saúde. Se você sente dores pelo corpo e costuma ter anemia, vá a um posto de saúde mais próximo e faça um exame de sangue específico. Oriente também os seus familiares a fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos. Lembre-se, doença falciforme é assunto sério e precisa de tratamento. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Imagine você emprestar sua casa para alguém e essa pessoa desrespeitar suas regras. Fazer festa, convidar quem quiser e sujar tudo. Com os canais de TV é a mesma coisa. Os canais de TV e rádio são concessões dadas às emissoras pelo governo e devem seguir normas que estão sendo desrespeitadas. O processo de renovação dessas concessões é um terreno sem lei. Há pouca fiscalização. Os canais de TV e rádio pertencem ao povo brasileiro. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Preta, parda, indígena, branca, amarela. Jornalista de verdade assume a sua identidade. Procure o sindicato e atualize a sua ficha de cadastro. Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica da Federação Nacional dos Jornalistas com o apoio da empresa Brasil de Comunicação e da ONU Mulheres. O Brasil avançou muito na luta contra a AIDS. Mesmo assim, a incidência de mulheres infectadas aumenta a cada dia. Já são mais de 240 mil portadoras do vírus HIV com idade entre 15 e 49 anos. Exigir o uso da camisinha não é fácil. A violência e o medo dificultam ainda mais essa negociação. Mulher, você não é obrigada a fazer o que não deseja. O sexo seguro é indispensável para conter a disseminação da doença. Exige a camisinha. Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, agora são 2 horas e 40 minutos, faltando 20 minutos para as 3. Olha, comunicação comunitária e comunicação alternativa. Podem se separar esses dois conceitos de comunicação como sendo o primeiro, uma comunicação feita com o controle da sociedade organizada. E o segundo, com uma comunicação feita numa comunidade específica. Mas, se fixarmos bem o olhar, vamos ver que é apenas uma divisão didática. Tanto uma como outra precisa da organização comunitária. E aí é que a porca tosse o rabo. Vivemos num país, arrisco a dizer, num continente onde a participação é coisa que ainda precisa ser aprendida. Países colonizados, amordaçados, useiros e vezeiros de ditaduras militares, de governos conservadores e patriarcais. Somos uma gente muito pouco acostumada a ter espaço onde dizer a palavra. Por conta disso, estamos sempre sendo representados por pequenos grupos que, com o passar do tempo, se acham no direito de dizer o que gostamos e o que não gostamos. Democracia direta é coisa distante para nós. Esse é um trecho do artigo Comunicação Alternativa, Experiências e Provocações da companheira jornalista Eliane Tavares, aqui no Portal Vermelho. É o Portal Vermelho que está pela internet no www.vermelho.org.br. Eliane Tavares que também escreve para a revista Caros Amigos e tem escrito muito sobre comunicação popular e alternativa. Ela diz também que, nesse sentido, a comunicação comunitária se diferencia totalmente de outras propostas de comunicação popular que se fazem sem essa tensão. É o caso de outro projeto no qual tomo parte, a revista Pobres e Nojentas, uma revista de reportagem que busca mostrar aquilo que a mídia normal não mostra. Esse é um projeto unilateral que existe a partir do desejo de cinco jornalistas e alguns parceiros eventuais que ela faz, desenvolve na cidade de Florianópolis. É mais ou menos o que a gente tenta fazer aqui no espaço do Alô Comunidade, a partir da Rádio Tabajara AM, abrindo espaço para a sua voz, abrindo espaço para as vozes das comunidades aqui no Estado da Paraíba, proporcionando a democratização da comunicação no Rádio Paraibano. Agora são duas e quarenta e três. Alô Comunidade, está sendo retransmitido em Mandacarou, nos ouve pela Rádio Comunitária Cactus. Mandando um forte abraço para a companheira Nina e para os demais companheiros lá da Rádio Cactus e de toda Mandacarou. A Rádio Lagoa FM de Lagoa de Dentro também retransmita o Alô Comunidade todas as sextas-feiras. E o moído do negócio da abraço continua. Abraços do Sul e Sudeste que não batem bem com o abraço nacional, quer dizer, não abraçam a atual diretoria da Abraço, tem suas diferenças políticas, o que é normal no jogo democrático. E essas abraços do Sul e Sudeste também soltaram nota falando sobre a reportagem da revista. Isto é, e o companheiro Beto Palhano vai ler agora. Nota pública. As entidades estaduais de rádios comunitárias denominadas Abraço São Paulo, Abraço Rio Grande do Sul, Abraço Santa Catarina, Abraço Paraná e Abraço Rio de Janeiro, articuladas no Movimento Nacional de Rádios Comunitárias MNRC, diante da matéria veiculada pela revista Isto É, vem a público esclarecer o que segue. Nossas entidades estaduais repudiam a matéria veiculada na revista Isto É e no portal Isto É, pela forma criminalizadora e irresponsável desta revista, em acreditar à nossa entidade nacional o desvio de recursos do governo federal e de convênios realizados, como também uma taxa de pedágio de 20% sobre o valor dos recursos. A revista Isto É tenta com esta ação criminalizar uma entidade séria e de luta pela democratização da comunicação e pela libertação das rádios comunitárias impostas pela legislação repressora. A revista Isto É baseia suas matérias em uma agência de publicidade denominada AGCOM, que nada tem de vínculo com nossa entidade nacional e de nossas entidades estaduais signatárias deste manifesto. Pois é, eu quero fazer aqui um breve comentário, meus compadres, é o seguinte, eu acho que esse momento todo, essa polêmica, a denúncia existe, as defesas e as acusações estão aí postas e ninguém pode botar a rola na boca de ninguém, o fato é público, a gente tem que investigar, tem que divulgar. Teve os leitores do blog da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares que andaram reclamando porque a gente replicou notícia dessa reportagem da revista Isto É contra a Abraço Nacional. Mas aí, já é querido tapar o sol com a peneira, a revista Isto É é uma revista de circulação nacional, tá certo? O assunto é um assunto de interesse da Rádio Comunitária e não pode ficar escondido só porque são negativos, porque a gente tem que dizer também as coisas negativas, acho que se deve publicar sim fatos negativos e positivos, coisas que acontecem de verdade. Ignorar um assunto desse é fazer o anti-jornalismo, eu acho que essas pessoas que reclamaram estão equivocadas eu acho isso um corporativismo idiota. E eu quero dizer aqui que eu defendo a minha posição de rotatividade nas direções das entidades, das instituições para evitar esse tipo de coisa. O cara se aboleta num cargo, numa direção, como coordenador, como presidente, passa a vida toda ali e aquilo se torna uma coisa como se fosse um patrimônio próprio, o cara começa a mandar e a botar a família e tal, o corporativismo, e às vezes acontece casos de corrupção, como a gente tem visto em muitas instituições nesse país. Portanto, vamos continuar os companheiros aqui, dá uma leveira com a palavra. É isso mesmo, Fábio. A propósito disso, é preciso também que a Abraço, né, e todas as Abraços estaduais aprendam a lição de também promover transparência nos seus sites. Hoje em dia a gente tem internet e todo tipo de convênio pode ser colocado, pode ser divulgado. A gente precisa aumentar a transparência porque a gente que defende a democratização da comunicação e a Abraço é uma entidade que mais defende a democratização dos meios de comunicação. Ela precisa ter uma vida administrativa totalmente transparente para que esse tipo de acusação realmente não vingue, porque a gente sabe que a Isto é uma revista poderosa, tem interesses corporativos por trás desse tipo de denúncia. Nós estamos num período eleitoral, a matéria inclusive envolve o nome do Partido dos Trabalhadores, que por acaso está na gerência do maior cargo público desse país e que tem feito muito pela democratização da comunicação e a gente sabe dos interesses empresariais, inclusive, que a revista Isto é tem em divulgar esse tipo de matéria, né, sendo ela verdadeira ou falseada, como está dizendo aí os companheiros da Abraço. Inclusive a gente queria convidar novamente o companheiro Moreira, presidente da Abraço Paraíba, para vir aqui novamente no programa, é só uma horinha no sábado, para a gente estar esclarecendo essas dúvidas, essas denúncias aí, para que a própria Abraço tenha condições de fazer uma defesa local, já que aqui também nós temos a agência Abraço, que está começando a captar recursos do governo estadual e de outras fontes aí. É bom a gente fazer um exercício aí de transparência, de prestação de contas à sociedade, das atividades que a Abraço, uma entidade séria, uma entidade idônea, tem feito no mundo da comunicação comunitária. Agora são duas horas e quarenta e oito minutos. E o meu alô especial para o meu compadre Jota Alves, companheiro radialista lá de Guarabira, meu amigo velho que comigo fundou a Rádio Comunitária na sala e Mari, e quem nos dá a honra de sua audiência nesse momento, ele está nos ouvindo, tá certo? Estou aguardando tua ligação, meu compadre Jota Alves. Jota Alves, liga para qual o telefone daqui, palhando o telefone... O telefone daqui da Guarabira. O telefone daqui é três, dois, um, quatro, sete, sete, nove, meia e três, dois, um, quatro, sete, sete, nove, sete. Portanto, meu compadre Jota Alves, nos dê a honra da sua ligação e diga como andam as marchas das eleições, como se dizia antigamente, né? As marchas da eleição lá na capital do Brejo, Guarabira, a terra que viu nascer o genial Dalmo Oliveira. Marcos Veloso, parece que tem uma pergunta para o nosso companheiro maestro. Para com isso, Moza. Quem está assumindo o painel agora é o Ivan. A gente vai dar continuidade, então, à entrevista com o maestro Luiz Carlos Otávio sobre música, coral. Marcos, você tem alguma intervenção? Pode ficar à vontade. Eu só quero dizer para os ouvintes que quem quiser ainda interagir com o maestro ainda está em tempo e os telefones são esses, três, dois, um, quatro, sete, sete, nove, meia e três, dois, um, quatro, sete, sete, nove, sete. Maestro, eu queria lhe fazer uma pergunta, então, sobre a questão dos corais. O senhor que tem uma ação, uma intervenção muito forte na formação de corais, qual é a importância da voz na música atual? Como sempre, eu acho que possivelmente a música começou com a nossa própria voz, mas qual é a importância de você estar colocando a voz, você estar aprontando a voz, deixando ela, transformando ela num instrumento, vamos dizer assim, que é mais ou menos o que acontece com os corais. Como é que se dá isso? Bom, existe toda uma técnica, todas as técnicas, ou várias técnicas, de fazer com que a voz, que é o nosso instrumento natural de comunicação, tanto da fala, quanto da música, ela ganha um melhoramento, fazendo com que ela atinja aquele ideal de beleza que nós desejamos. É claro que existe, quando a gente fala em beleza vocal, esse é um assunto bastante polêmico, porque às vezes o que é bonito para mim, não é bonito para você, ou vice-versa. Tem pessoas que gostam da voz de determinados cantores, não gostam da de outro, e o mundo da música é um mundo muito plural, e os gostos são bastante diferenciados. Agora, a técnica vocal, ela existe para que você cante bem e cante com saúde. Eu primo muito por essa questão da saúde vocal, não é cantar de todo jeito, é cantar de forma que, além de ser agradável para os seus ouvintes, seja agradável para você e para a sua saúde. Então, a técnica vocal é uma coisa muito séria, não é apenas a gente ficar cantando igual um cantor lírico, embora eu goste muito da música lírica, da música de tradução europeia, mas fazer com que a gente cante bem qualquer música que a gente queira cantar. Pode ser uma ciranda, pode ser um coco, pode ser uma música de raiz, pode ser um samba, pode ser qualquer tipo de música, mas existe uma técnica, existe maneiras de a gente cantar, de como melhor fazer aquela música. Como melhor fazer o gol, por exemplo, são os fundamentos. Ok, são 14 horas e 52, nós temos o nosso companheiro Zuma Nunes, diretamente de Mangabeira 2. Alô, Zuma! Olá, Oliveira, é um prazer estar aqui com você, palhando. O companheiro Luiz Carlos está aí, um grande maestro, uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, e tem uma coisa inúvitada aí, que eu tenho uma grande admiração. O maestro, ele tem sempre acompanhado as lutas, né, as lutas dos movimentos sociais, as lutas dos oprimidos, aqui, digamos assim, todo o estado da Paraíba, né, por onde ele anda, ele sempre tem destinado essa corrente de luta pelos oprimidos, pela classe oprimida, né. E a música dele, o que ele faz é uma questão espontânea, porque ele enobrece os pequenos. É muito bom você falar de música para os grandes, né, para a classe favorecida, para os burgueses. Mas você fazer música com os menos favorecidos, com os operários, eu quero parabenizar você, maestro Luiz Carlos, pela sua labuta, né, cultural, nesse tempo todo que você tem aí de maestro, entendeu? Um abraço aí a todos aí, quero dizer isso aí, lembrar isso aí, para o maestro Luiz Carlos Otávio. Um abraço, Paulo, um abraço, amor, vá a todo mundo aí. Valeu, Zuma, obrigado mais uma vez pela participação. Aproveitando, então, a deixa de Zuma mais, qual é a relação entre música e ideologia? Olha, essa pergunta não é fácil de responder. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essas palavras elusiosas do Zuma, um companheiro de longas datas, um grande lutador pelas causas sociais aqui na cidade de João Pessoa e nas adjacências, e também um admirador da, que a gente chama, da boa música. Música e ideologia. Toda música, ela traz por trás, tem atrás dela uma ideia, ela veicula uma ideia, né, quer seja uma ideia romântica, quer seja uma ideia política, quer seja uma ideia do dia a dia. Ou seja, não existe neutralidade, né? Embora, até mesmo na música instrumental, até mesmo em Beethoven, havia uma ideologia por trás, quando ele fez uma grande sinfonia em homenagem a Napoleão Bonaparte. Então, as coisas não estão separadas. Toda música veicula uma ideia por trás, quer seja uma ideia política, como eu digo, quer seja uma ideia do romantismo, do lirismo, há sempre por trás um sujeito, chamado de sujeito anedótico, né, como falam os filósofos, né? Há sempre um discurso por trás da música, embora a gente, às vezes, queira negá-la. Ah, o... O... Adão Graveira, mais alguma pergunta? Eu queria só saber se na música instrumental, isso também é verdadeiro, maestro. É, existe, mas de uma forma muito mais escondida, mais subliminar, né? Quando você está sentindo uma dor, por exemplo, tem um tango famoso do Astro Piazzola, chamado Adeus Nonino. Nonino era o pai dele. E na hora que... No momento em que o pai faleceu, ele compôs esse tango. E quem escutar esse tango, vai escutar realmente muita tristeza naquele momento, né? De uma maneira geral, é assim que funciona. Existe uma tendência chamada da música pura, que é aquela música que não teria uma relação direta com o dia-a-dia, né? E grandes compositores fazem isso, chamado Johan Sebastian Bach, e outros, e outros, e outros. Mas que é um assunto ainda bastante polêmico, né? Há os que defendem de que toda música, ela traz por si uma ideia por trás, uma ideia do dia-a-dia, uma ideia das nossas angústias, das nossas alegrias. O assunto realmente não está encerrado. Eu sou dessas pessoas que defendem, embora a gente não saiba o que esteja cantando, a gente está tocando uma música, não sabe, mas por trás dela há sempre uma ideologia, há sempre um sentimento e um discurso. E também tem a utilização. Às vezes a música é composta para uma determinada finalidade, e depois ela é utilizada em outra finalidade. Também tem. Exatamente. A manipulação. A manipulação. Isso aí tem sido fruto genérico dos meios de comunicação, e saberem usar, né? Tem grandes marqueteiros que sabem usar realmente a música certa para aquele momento certo, sabem fazer a gente chorar, sabem fazer a gente rir, para o bem e às vezes para outras vertentes. Só mais uma pergunta, maestro. A Paraíba tem vivido, ouvido, discutido nos últimos tempos, a questão da música, do financiamento do Estado, dos governos para determinados eventos musicais. Qual é a sua opinião sobre o uso do dinheiro público para promover shows musicais de duvidosa qualidade? Muita gente acusa, inclusive, o monopólio do chamado forró de plástico nessa discussão. Qual é a sua visão sobre essa discussão? Eu acho que tem que haver um critério, realmente, do que seja cultura, do que seja raiz, e de como investir nesses empreendimentos. É função do Estado ainda difundir e investir na difusão da cultura. Eu, sem querer fazer propaganda, não estou aqui para isso, mas eu faço um elogio às administrações mais recentes da cidade de João Pessoa com relação ao que tem sido investido em cultura. Embora às vezes não apareçam, embora às vezes as nossas mídias, e aí as nossas emissoras também não estejam divulgando, há um trabalho que está sendo feito nesse sentido de boa qualidade. Eu estou aqui, por exemplo, com dois discos, Penha, Cirandeira e Vó Mera. São músicos da cidade de João Pessoa que fazem um trabalho de cultura popular que eu não conhecia e estou conhecendo graças ao financiamento público dessa campanha cultural. Eu sou totalmente favorável, agora que haja muito critério. Com relação a essa linha mais comercial, eu acho que as prefeituras, as administrações têm que ter um cuidado muito grande, porque embora a gente queira colocar todo mundo no mesmo saco, há sim, há uma música que é bastante comercial, que não educa, que deseduca. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, embora o assunto não seja totalmente, seja meio fluido, a gente não sabe, mas a gente sabe decidir para a gente o que é bom e o que não é. Pois é, nós temos três últimas notícias aqui, que já são 14 horas e 58 minutos, o valor comunidade vai terminando. E eu quero dizer que o documentário O Som do Aboio foi selecionado para a sétima edição do Miragem, Mostra de Cinema e Vídeo de Miracema, 2012, que será realizado em novembro, na cidade de Miracema, do Tocantins. O documentário O Som do Aboio foi produzido na cidade de São José dos Ramos, com direção de Adriano Roberto, tendo o apoio do ponto de cultura Cantiga de Ninar. E também, Valiano, tem mais uma notícia, vamos falar aqui sobre uma pauta positiva da Rádio Comunitária, finalmente uma pauta positiva hoje, né Valiano? A Rádio Comunitária denuncia trabalho escravo e é tema de estudo no Maranhão. Discutir sobre as Rádios Comunitárias e o seu papel junto à população é sempre um tema pertinente dentro da comunicação. Sabendo disso, a Relações Públicas Rosiane de Oliveira produziu o trabalho de conclusão de curso Rádio Comunitária como Espaço de Construção da Cidadania, um estudo sobre a Rádio Comunitária Arca FM no contexto da rede de denúncia do trabalho escravo no Maranhão. O artigo é do projeto Comunicar para Libertar na rede de denúncia ao trabalho escravo contemporâneo. Pois é, com essa notícia nós vamos encerrando o Alô Comunidade de hoje. Tem mais uma pequena notícia aí com o Dama Oliveira? Tem sim, é o 11º Baile Afro que acontece hoje a partir das 17h30 no Ateliê Multicultural Eleonai Gomes. Fica localizado ali na ladeira da Borborema, no Varadouro, hoje com o Ileaxé Oxum Pandá e além do balanço do Samba Reggae, o Baile Afro que tem acontecido muito periodicamente ali no Ateliê de Eleonai Gomes, também vai ser encenada a Dança dos Orixás, que é um alto que vai ser apresentado no dia 20 de novembro dentro das comemorações da semana do mês da consciência negra. Então para quem gosta de música afro, a partir das 17h30 lá no Eleonai Gomes, no Ateliê, ali na ladeira da Borborema, a gente tem feito a parceria aí com o Ateliê através do pessoal que gerencia aquela casa de cultura popular, para quem gosta e para quem curte a música de raiz, a música afro, hoje é uma boa oportunidade de ver mais uma vez essas manifestações culturais aqui no centro de João Pessoa. Boa tarde a vocês. Eu gostaria de só dar a palavra ao nosso ilustre, ilustre convidado de hoje, esse quarteto aqui formado por eu, Beto Dalmo e Marcos Veloso, agradece a presença do maestro Luiz Carlos Otávio, convidando para outras vezes estar aqui conosco, e que tenha a palavra para mandar seu alô final. Obrigado, maestro. Eu gostaria de agradecer a esse convite que me deixou um pouco nervoso naturalmente, eu não tenho muita prática com rádio, com a fala, meu trabalho é mais com a música, mas que me trouxe muito prazer e me coloco à disposição para outros eventos e vir aqui, inclusive com meus grupos aqui, me apresentar, fazer um pouco de música com vocês. Muito obrigado a todos os ouvintes e eu me coloco à disposição, tanto do programa como da emissora, para outros eventos. O programa Alô Comunidade é uma produção da Sociedade Cultural Posse Nova República em parceria com a Rádio Itabajara da Paraíba, Coordenação Geral Dalmo Oliveira, Coordenação de Produção Fábio Mozave, Fabiana Veloso, Locução Beto Palhano, Marcos Veloso, edição de áudio Lúcia. Ano Júnior, um aze pra todo mundo e até sábado deste mesmo Bate Canal. Música 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 Tchau, tchau.